Deixe entrar as crianças Tem direito a um troféu Na purificação do templo Estavam juntas com o Senhor Dando glórias e aleluias E o templo se encheu de louvor Jesus também foi criança Em tudo ele foi exemplar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar Crianças futuro de Cristo Obedeçam seus pais no Senhor E terais coroas de ouro Riqueza de raro valor Deve ser a luz deste mundo Em Jesus esperando por vir Confiando no rei da glória Esperando um dia subir Jesus também foi criança Em tudo ele foi exemplar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar Vem crianças não crentes Ser apresentadas a Jesus Muitas já foram das trevas Mas hoje vivem na luz Obedecendo com humildade A Bíblia, a palavra de Deus Elas também são remidas E esperam morar lá no céu Jesus também foi criança Em tudo ele foi exemplar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar No lar, no trabalho e no templo Não queres a ele imitar Não queres a ele imitar E aí